Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma coisa que eu acho fantástica para que a gente possa aproveitar em nossa jornada de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, no nosso processo evolutivo. Esse conhecimento, eu tive acesso a ele há mais ou menos uns 20 anos, ele fez muita diferença na minha vida e é por isso que eu quero compartilhar aqui com você. Eu aplico demais isso quando estou interagindo com os meus clientes, principalmente nos processos de orientação pessoal que eu faço com os executivos, usando tecnologia de coaching e de mentoring. É um estudo que vem da análise transacional, que são os 5 compulsores que mais acontecem no ambiente de trabalho. Esses compulsores, eles são formas de se comportar que muitas vezes já estão de forma automática nas pessoas e é muito legal quando você conhece, você começa a perceber que determinadas pessoas têm um certo padrão. Todos nós temos esses 5 compulsores em contextos diferentes, mas um deles é muito mais forte e enraizado no nosso sistema nervoso, que a gente usa ele com muito mais frequência. E você saber identificar isso em você te permite o quê? Você fazer correções, fazer ajustes, te permite acelerar o teu processo de autoconhecimento e também de autodesenvolvimento. Isso aí você pode fazer melhorias no seu comportamento. Nós vamos então mergulhar em quais são as características quando a pessoa está atuando a partir de um desses 5 compulsores. O primeiro compulsor é o compulsor chamado Agrade Mais. A pessoa que tem esse compulsor, como o próprio nome diz, que é agradar. Então a tendência dessa pessoa é ela ser muito educada, é ser uma pessoa que sempre está fazendo tudo para as outras pessoas, ela pede desculpa até mesmo quando alguém pisa no pé dela. Ela tem esse lado de querer agradar o tempo inteiro, de buscar a aceitação. Todas as vezes que ela recebe crítica, mesmo que a crítica seja por uma questão do trabalho específico, ela leva como uma crítica pessoal. Tem uma facilidade incrível de ficar magoado com as outras pessoas. Ao mesmo tempo que ela quer agradar, ao mesmo tempo em que ela quer ser útil, ela faz isso para ser aceita e na hora que ela recebe uma crítica, ela tem dificuldade de lidar com essa crítica, porque ela acha que é uma questão pessoal que está acontecendo ali. Outra característica também que essa pessoa tem dificuldade é a respeito de se posicionar, a respeito de quando tem uma situação que ela tem que ter um posicionamento, como ela quer agradar todo mundo, ela acaba, é, eu também gosto desse, mas eu também gosto desse. Nos dois eu acho que eu ficaria bem. Ou seja, porque ela não tem uma posição clara, como ela não quer magoar ninguém. E também costuma ter muita dificuldade de dizer não. Dizer não para as pessoas, dizer não para convites, dizer não para trabalhos, etc. O segundo compulsor é o apresse mais. É aquela pessoa que está sempre acelerada, vamos, 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 olha o tempo, está sempre olhando no relógio, aquela pessoa que deixa as coisas para fazer de última hora, porque ela gosta de sofrer aquela pressãozinha do tempo. Geralmente ela coloca muitas coisas para ela fazer, ela gosta de estar envolvida com várias coisas ao mesmo tempo, porque o negócio dela, até os gestos, a forma como ela esfrega, a forma como ela dá ritmo para as pessoas e para as coisas, é sempre acelerado. Então as pessoas que têm uma pressa e mais, elas às vezes distorcem a noção que as coisas vão levar, o tempo que as coisas vão levar para acontecer. Então, por exemplo, é como se elas falassem, vamos fazer um bolo, e o bolo já tivesse que estar pronto. Vamos fazer tal coisa, o projeto já tinha que ter acontecido. Os prazos com essa pessoa funcionam numa forma muitas vezes longe da realidade, porque dentro da cabeça dela tudo é muito acelerado. Inclusive a noção dela de tempo interior é de muita aceleração. Naturalmente se você trabalha com o chefe, a pressa e mais, ele bota a pressão o tempo inteiro. Ele fala assim, tá bom, então a semana que vem, semana que vem nada, hoje até o final da tarde tem que estar pronto. Mas e as outras coisas? As outras coisas também, porque o apresse mais para ele é como se, por mágica, todas as coisas acontecessem num tempo muito pequeno. Então se você conhece alguém ou trabalha com alguém, então apresse mais, a pressão de tempo é uma contínua nessa relação. O terceiro compulsor é o seja perfeito. O seja perfeito é aquela pessoa que busca a perfeição em tudo, na forma como se senta, na forma como se veste, na forma como trabalha, é aquela pessoa que tem uma certa mania de querer controlar tudo e todos para que todas as coisas saiam perfeitas. Então é uma pessoa que tem dificuldade em incluir pontos de vista de outras pessoas, tem dificuldade em incluir a percepção de outras pessoas, as contribuições às outras pessoas, porque para ela é muito importante ser perfeito. Ela se cobra imensamente quando ela falha. Tem a tendência de querer levar esse compulsor para as outras pessoas. Ela costuma querer que as outras pessoas que convivem e trabalham com ela também sejam perfeitas. Ela tende a querer passar essa necessidade de evitar ao máximo qualquer tipo de falha, porque é isso que domina ela por dentro. O quarto compulsor é o se esforce mais. E as pessoas que têm esse compulsor têm as seguintes características. Elas geralmente se voluntariam para pegar tarefas, elas gostam de problemas, porque é a forma como elas mostram que elas são esforçadas. Sabe aquela pessoa que, deixa que eu faço, pode contar comigo, eu vou. Force Mais tem essa ideia de aguentar, aguentar a pressão, aguentar os problemas. E geralmente elas têm algumas características, como deixar a comunicação um pouco confusa. Elas fazem perguntas e dão respostas, e as coisas não se conectam muito bem. Elas têm dificuldade de deixar as coisas claras, elas têm dificuldade com objetividade, porque tudo elas tornam muito difícil dentro delas. Tudo é muito pesado. Elas vão pegar uma tarefa, elas querem ir para um nível de detalhes, elas vão cuidar para que aquilo seja feito, que demonstre que ela se esforçou bastante. E elas também querem que as pessoas se esforcem mais. Então, se você tem um chefe que tem um esforce mais, ele está o tempo inteiro querendo que as pessoas se esforcem mais, se esforcem mais, tudo que as pessoas fazem não serão o suficiente, porque ela sempre vai achar que pode se esforçar mais, pode se esforçar mais. Agora você imagina alguém que tem um compulsor, se esforce mais, apresse mais, e outros que estão por aí. Você vai ver que a pessoa torna a vida das pessoas que estão em volta um verdadeiro pesadelo, porque ela bota a pressão de tempo, bota a pressão para se esforçar, bota a pressão para ser perfeito. O quinto e último compulsor é o seja forte. Pessoas que têm esse compulsor seja forte, como o próprio compulsor, o nome dele já diz, são pessoas que detestam fracassar, são pessoas que vão se dedicar ao máximo para fazerem as coisas. Geralmente são muito lógicas, são pessoas que não têm muitas expressões faciais, têm um tom meio contínuo no jeito de falar, são pessoas que, diante do caos, mantêm um raciocínio, mantêm uma certa distância, porque elas precisam ser fortes, elas precisam aguentar aquilo que está acontecendo. São pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, porque, como elas querem ser amadas e o jeito que elas buscam ser amadas é mostrando que elas têm força, se elas pedirem ajuda é uma forma de fraqueza, então elas não podem demonstrar fraqueza e têm dificuldade de demonstrar suas vulnerabilidades. A tendência dela é acumular muitas coisas para ela fazer, para ela ser responsável, tem uma tendência de querer trabalhar sozinha, porque ela tem que ser forte. Agora que você conhece os cinco compulsores que mais acontecem no ambiente de trabalho e também em casa e nos relacionamentos de forma geral, você pode primeiro começar a se observar mais. Onde que você está utilizando mais? Quais são os contextos que brotam em você? Naturalmente o compulsor agrade mais ou o apresse mais, ou se esforce mais, ou seja forte, ou seja perfeito. Essas são algumas características que você começa a observar, às vezes, no ambiente de trabalho e por que, às vezes, uma equipe está tão estressada. Nem é pelo trabalho em si, nem é pela meta, mas é pela forma de condução a partir do compulsor que o chefe tem. Imagina você como gestor junto da sua equipe com a pressa e mais. Você bota a pilha em todo mundo e as pessoas acabam não podendo fazer o trabalho com a devida qualidade que precisam. Se você tem um compulsor, se esforce mais, tudo que as pessoas fizerem nunca será o suficiente porque você vai exigir sempre mais e mais delas. Se você tiver o compulsor, seja perfeito, você vai ter muito problema com falhas e vai ser muito detalhista e pode começar a pegar a pilha em ovo e não conseguir reconhecer o bom trabalho que foi feito nas outras coisas. Se você tem um compulsor, seja forte, você vai querer que as pessoas sejam muito fortes, que elas deem conta das coisas, que elas não fracassem e aí você exige isso delas e pode ser que algumas pessoas não conseguem entregar o nível de exigência que você tem com você mesmo. Ao se observar, aprender, você pode se ajustar. E aí que está a beleza do processo de autodesenvolvimento. É isso por hoje. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.